Essa lenda vem lá na região norte do Brasil. O Boto Cor-de-Rosa A lenda diz que o Boto Cor-de-Rosa é um boto que sai do rio durante as noites de festa e se transforma em um homem bonito e que usa roupas brancas e um chapéu para esconder o seu grande nariz. Ele dança, bebe, come e participa da festa. Então, consegue se aproximar das mulheres e encantá-las com seu charme e levá-las para o fundo do rio. No dia seguinte, ele se transforma em Boto e volta para o rio novamente, pois o seu encanto só dura até a meia-noite. Boto Cor-de-Rosa Boto Cor-de-Rosa Boto Cor-de-Rosa Boto Cor-de-Rosa